Mais notícias de nossa região pra você, olha, dois adolescentes são apreendidos com drogas em Ribeirão Claro. Confira os detalhes agora aqui na tela do NPTV Notícias pra você. Dois adolescentes de 16 e 17 anos foram apreendidos e encaminhados para a delegacia de Ribeirão Claro, depois que foram encontradas porções de maconha com os mesmos, em uma abordagem na rodovia PR-431, no posto Emigidão, na Ponte Pênsil. A abordagem aconteceu na tarde desta última quarta-feira, dia 16, por policiais militares, com o apoio do canil do 2º Batalhão de Polícia Militar. Segundo o setor de comunicação da PM, foram encontradas duas porções de maconha e um deschavador, utilizado para preparo da droga dentro da bagagem de dois menores que estavam no carro abordado. No veículo, havia mais três ocupantes, um de 20, um de 22 e outro de 28 anos, com os quais não havia ilícito. Os dois adolescentes foram apreendidos e encaminhados para a delegacia de polícia local.